E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises aí pros jogos no dia 21 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pras dicas aqui sem muita enrolação né, hoje eu vou trazer três jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e começando pelo jogo do Vasco contra o Coritiba, esse jogo vai acontecer às 19h, o Vasco venceu muito bem a equipe do Fluminense e vai ter o retorno do São Januário, depois aí se eu não me engano dois meses sem jogar em São Januário o Vasco vai poder jogar lá novamente. Os ingressos que foram vendidos esgotaram em quatro horas, ou seja, estádio lotado pra acompanhar o Vasco nessa partida que é briga direta contra o rebaixamento. O Vasco numa situação um pouco melhor do que o Coritiba, o Coritiba numa situação complicadíssima, já são vários e vários jogos sem vencer, quer dizer, é isso mesmo né, a última vitória do Coritiba foi contra o Fluminense, inclusive o Fluminense gosta de acordar os cachorros mortos ali né, é uma equipe boa mas a gente puxar, perdeu pro Vasco agora e perdeu pro Coritiba, mas o Vasco não é um cachorro morto né, é um clássico, pode acontecer qualquer coisa e aconteceu a vitória do Vasco que já soma aí três vitórias seguidas com o mando de campo né, uma sequência boa, um aproveitamento bom e inclusive um futebol melhorando. Então estamos vendo aí o Vasco provavelmente consiga se manter nessa pegada e escapar do rebaixamento e pra esse jogo eu acredito na vitória do Vasco, a vitória do Vasco paga ali um em 50, um em 60 mais ou menos, então essa é a dica que eu deixo pra vocês, vitória do Vasco lá na 1-8-8-bet. Depois nós teremos Atlético Paranaense contra o Internacional, se a gente puxa a tabela de classificação, a posição aqui na tabela das equipes é o Atlético Paranaense na oitava colocação e o Internacional na décima segunda né, são pontuações parecidas, mas é diferença aí de grande pontos, oito pontos de diferença de uma equipe pra outra. Atlético Paranaense já soma aqui ó, uma sequência de vários jogos sem perder né, a última derrota foi na Libertadores e fora de casa né, dentro de casa já somou vários jogos sem perder no Campeonato Brasileiro principalmente, perdeu aqui na Copa do Brasil pra o Flamengo. Já o Internacional como visitante né, o Internacional ali vem de uma sequência boa de jogos, venceu o São Paulo na última partida, São Paulo poupando alguns dos seus jogadores, mas no Campeonato Brasileiro tem um tempinho já que o Internacional não vence. E pra esse jogo o Internacional vai poupar todos os seus titulares, porque tem um jogo da semifinal da Libertadores contra o Fluminense né, logo em seguida. Então, Internacional reserva, Atlético Paranaense titular, Atlético Paranaense com bom mando de campo, minha sugestão de aposta é Atlético Paranaense pra vencer, beleza? E depois nós teremos aqui pra finalizar Grêmio contra Palmeiras né, um jogo de bola que promete essa partida né, o Grêmio contra o Corinthians foi 4x4, muitos gols, Palmeiras já teve jogos ali mais apertados né, venceu 1x0 o Goiás. Dentro de casa o Grêmio já soma 3 vitórias seguidas, Palmeiras como visitante tem um bom aproveitamento também, então por mais que o Palmeiras tenha um jogo difícil contra o Boca Juniors na próxima partida, mas deve manter os seus titulares. Então promete ser um jogão de bola, tava olhando aqui a média de gols das equipes, o Grêmio é um time com uma das melhores médias de gols do campeonato, tanto é que o último jogo foi 4x4 e nós temos aqui ó, principalmente quando joga dentro de casa. Fora de casa o Palmeiras também né, um time que tem uma média razoável, então acredito que nesse jogo que promete ser um jogão, a sugestão de aposta que eu vou deixar pra vocês é o over 1,5, acima de 1,5 gols que paga 1,40, beleza? Então essa é a sugestão que eu deixo pra vocês. Então duas opções de apostas aqui pra dupla do dia que eu vou deixar, Vasco pra vencer e Atlético Paranaense empate anula, Vasco pra vencer e Atlético Paranaense empate anula. Essa é a dupla do dia, esses são os meus palpites pra os jogos de hoje, deixe seus comentários, quero saber a sua opinião sobre esses jogos também, compartilhe esse vídeo com seus amigos apostadores, tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.